Olá meus youtubers, pessoal que acompanha meus vídeos, sejam todos bem-vindos ao canal Naturas em Destaque, Crispim Youtuber. Hoje, 15 de junho de 2022, são precisamente duas da tarde, vocês podem ver pessoal, o tempo está bonito, já começa a chover, vocês podem ver lá, nesse momento está garoando, maravilhoso. Estou vendo esse vídeo pessoal, olhando aqui o equipamento, mas é válido para mostrar para vocês as maravilhas do Nordeste, o Ceará que não para de chover, está chovendo constantemente, todo dia está chovendo. Maravilhoso, clima maravilhoso, como vocês podem ver lá, a chuva. Valeu pessoal, um abraço!